Música Boa noite a todos Eu só tenho aqui a agradecer A turma da Pai Que tanto trabalha Daquela Pai Que são constantes nos seus bebês E que Jesus abençoe vocês Sempre E mantenha sempre a Pai Como vocês mantêm E quero agradecer também O povo da Casa da Criança Que quando eu trabalhei Muitos me ajudaram Muitos colaboraram comigo Colaboraram com a Casa da Criança E essa casa funciona Graças a vocês Graças a Deus Para o funcionamento dessa casa Muito obrigada a vocês Vereadores, prefeitos Minha esposa do prefeito Eu só tenho a que agradecer Muito obrigada Música 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 Música